Guys, estou aqui com a minha mãe hoje. Minha mãe está indo conhecer o mar, agora ela nunca viu o mar e ela vai ver o mar pela primeira vez. Vamos lá, mamis. Acho que o prefeito preparou hoje um porto só especial só para a senhora, mamãe. O que o senhor acha? Guys, a gente deu muita sorte hoje porque o sol do jeito que está aqui a gente está conseguindo ver sem precisar ter óculos sem nada e está lindo. E aqui foi o primeiro lugar que a minha mãe veio ver o mar. Acho que ela gostou. O que você achou de hoje, amor? Hoje o dia está incrível, né? Muito bonito, o porto só está maravilhoso. Acho que a mamãe gostou de ter visto, né? Ela está chorando até agora, deve ter gostado muito. Deve ser uma coisa muito louca para a cabeça dela. Imagina, a gente vai se acostumando a ver, né? Aqui é muito surreal, cara. Aqui é muito bonito. Muito bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você achou, Thiaguinha? Estamos gelada essa hora, mas não ia dar para entrar. Não dá não, desistir. O que você acha da vista daqui? E é uma super linda, muito bonita ali. Gente, hoje a minha mãe veio conhecer o mar oficialmente, porque antes a gente não tinha ido assim na frente do mar, né? O que você achou, mãe? Muito lindo. Legal demais. Só que ele é bravo. A gente veio na Praia Brava, que é uma praia que tem do lado de Balneário, que é uma praia maravilhosa, que é uma vista incrível também. E aqui é muito legal pra ela poder ver o mar, só que ela ficou com medo. O que a senhora acabou de fazer? O tempero da água do mar. Não, eu sou velho. Eu falei pra minha mãe, coloca a mão na água e ela vai colocar a mão na água. Não importa o que tem, vai deixar a mão na água. Eu sou velho. Alemãe. Eu não sei quando também que eu vou estar soltando esse vídeo, mas até o momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui agora, a minha mãe nunca viu o mar, e ela imaginou também quantas pessoas nunca viram o mar, e ter a oportunidade de vir aqui assistir esse pôr do sol, e ver isso aqui, cara, todos os dias se eu quiser, na verdade, tudo isso de ver um pôr do sol, é uma dádiva muito legal, galera.